Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, curta o vídeo e aproveite tudo o que tem aqui. Boa! Boa, boa! Tupi! Quando cê veste a calça velha, que é mais confortável só para relaxar. Leva a mão dentro do bolso, achou cinquenta conto, vamos comemorar. É tipo quando você abrir o freezer, sem muita esperança, porque tá calorão. Olha dentro do pote branco, não tô acreditando, tem sorvete não feijão. Tapa, paquidão! É comemoração! Quando sua mãe voltar da escola, trazendo suas notas, que ela foi buscar. Olha, você passou de ano, e como recompensa, nós vamos viajar! Ah 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 É como meu coração Esporte de emoção Todo vai de dom, 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 dom A vida é feita dessas coisas Quando o Menino se espera, algo vem pra te animar Sorria e cante com alegria Junto com os bolos fofos, porque é hora de virar Solta o batidão! Tchá, tchá, rungu, tchá, cundã, nã, 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 é como a emoção Tchá, tchá, rungu, tchá, cundã, nã, 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 esporte de emoção Tchá, tchá, rungu, tchá, cundã, nã, 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 solta o batidão Tchá, 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 rungu, tchá, cundã, nã, 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 esporte de emoção Tchá, tchá, rungu, tchá, cundã, nã, nã, solta o batidão Solta o batidão, DJ! Bola fofos! Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, curta o vídeo e aproveite tudo que tem aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo e se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo e se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo e se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo e aproveite tudo que tem aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo e se inscrever no canal. Boi, 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 boi da cara preta. Boi, 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 boi do Piauí. Pega este menino que não quer dormir. Boi, 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 boi do Piauí. Pega este menino que não quer dormir. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo e se inscrever no canal. Se inscrever no canal, curta o vídeo e se inscrever no canal. Toma remédio. Toma vacina. Toma injeção. Ninguém quer não. Tomar por bem. Tudo bem. Tomar por mal. Tudo bem também. Por que o remédio? Tem que tomar, tem que tomar. Quem tá dodói, tem que tomar. Tem que tomar, que tem que sarar. Não adianta chorar, não adianta gritar. Tem que tomar, tem que tomar. Eu e ela e você também. Quem tá dodói, tem que tomar. Tem que tomar, porque vai fazer bem. Tem que tomar, tem que tomar. Quem tá dodói, tem que tomar. Tem que tomar, porque tem que sarar. Não adianta chorar, não adianta gritar. Tem que tomar, tem que tomar. Eu e ela e você também. Quem tá dodói, tem que tomar. Tem que tomar, porque vai fazer bem. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Curta o vídeo e aproveite tudo que tem aqui. Fui a Espanha buscar o meu chapéu, azul e branco da flor daquele céu. Hora palma, palma, palma. Hora pé, pé, pé. Hora roda, roda, roda. Caranguejo peixe é. Caranguejo não é peixe. Caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Samba crioula que veio da Bahia. Pega a criança e joga na bacia. A bacia é de ouro, mariada com sabão. Depois de areada, enxugada com roupão. O roupão é de seda, camisinha de filó. Toquinha de veludo. Para quem fica vovó. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Curta o vídeo e aproveite tudo que tem aqui. Todo mundo tem um nome. Diga lá qual é o seu. Mariana, Rodrigo, Júlio ou André. O seu nome qual é que é? Todo mundo tem um nome. Diga lá qual é o seu. Mariana, Rodrigo, Júlio ou André. O seu nome qual é que é? Eu tenho uma tia que chama Raimunda. Ela tem pulseira na ponta do pé. Quando ela tira o seu sapato. Ai meu Deus, mas que chulé. Todo mundo tem um nome. Diga lá qual é o seu. Mariana, Rodrigo, Júlio ou André. O seu nome qual é que é? Todo mundo tem um nome. Diga lá qual é o seu. Mariana, Rodrigo, Júlio ou André. O seu nome qual é o seu. O seu nome qual é que é? O seu nome qual é que é? Eu tenho uma tia que chama Raimunda. Ela tem pulseira na ponta do pé. Quando ela tira o seu sapato. Ai meu Deus, mas que chulé. E fiz um A, fiz um M, fiz um G, fiz um E, fiz um L, fiz um A. O que é que dá? Angela! E fiz um L, fiz um O, fiz um M, fiz um E, fiz um U. E no final, o que é que deu? Romeu! Todo mundo tem nome Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Curta o vídeo e aproveite tudo o que tem aqui O Pernilogo, estou com sono Me deixa em paz, quero dormir No meu ouvido, para com isso Deu zum 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 a insistir Até ficou o meu bumbum Que agora coça sem parar Vou dar uma chance pra ir embora Sai do meu quarto e vai pra fora O Pernilogo, você voltou Assim não dá pra descansar É muito chato, o seu zumbido Que paz rasante em meu ouvido Não vou deixar você me picar Não adianta nem tentar Agora chega, já que não some Vou estrear minha raquete de choque Tchá 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 t Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Curta o vídeo e aproveite tudo o que tem aqui. Olha lá! Uuuuh! Sorvete é bom, 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 bom Creme ou chocolate Morango ou amendoim Focos ou napolitano Sabor a anha? Eu nunca vi! Sorvete é bom, sorvete é bom, bom Sorvete é bom, 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 bom Sorvete é bom, sorvete é bom, bom Sorvete é bom, 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 bom Banana split ou maracujá Crocante ou abacaxi Doce de leite ou melancia Sabor morcego? Eu nunca vi! Sorvete é bom, sorvete é bom, bom, sorvete é bom, 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 bom Brigadeiro ao amora, melão ao de kiwi, tutti frutti ao de uva Sabor de lesna, mulher, eu nunca vi Sorvete é bom, sorvete é bom, bom, sorvete é bom, 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 bom Oh yeah! Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, curta o vídeo e aproveite tudo que tem aqui Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal